Ainda o pressuposto não é gastado, mas o ministro está apresentando nota completa para garantir finanças públicas sosteníveis. Además, se a SAC não mira uma ajustação pronta, a fim de ano, o Parque Nacional Aricoc não confronta um problema sério. Justiça não acorçou a detenir. É o primeiro problema ministro de nosso país vizinho. Além disso, a AVP mal contento com o pressuposto está lá, mas satisfecho que a apresentação de informação de qualidade está preparando o pressuposto. A pressuposto está aqui. Esse man aqui arruba para o rato quieto para estar um tique mais consciente, arriba, pressão alta. Pressão alta é uma condição médica onde há uma curva para manejar pressão arterial, de base, mais alta do que normalmente o mestre maneja. E parte peligrosa está que pressão alta não tem síntoma. O rato quieto, o que você sabe por que você nota que você está passando em direção? Não, absolutamente nada. Pressão arterial alta está com uma maldade que está cursando sem nenhum tipo de síntoma. Até agora, você vai fazer uma condição clínica associada. O órgão que está mais sensível na prisão é o célebro, o coração está afetado, agora há uma condição de curação, ou há um stroke, ou a região não está aberta, e agora é para reparar com a prisão alta. E também é importante para medir, para proporcionar uma coisa para parar, se não está, se não medir, nunca vai sair com a prisão alta. Pensei também não te chamar de asesino silencioso, o controle te queda importante, mas tem outra forma para melhorar o estado de saúde. E se você se acostumar de comer, isso está melhor ainda, não precisa ter um sustituto, não, porque esse é o terreno de um nutricionista, para uma administração para isso aí. Manejar bom o que está com o colesterol. Então, outro fator de risco, se você está obeso, a obesidade está relacionada diretamente com o incremento da tensão arterial, se você controlar o peso, ou você barra o peso, isso vai ter um efeito diretamente da pressão arterial. E de dois custos, se um viaja com um dano no órgão, você vai ter um efeito de curação, procurar para a condição que seja bom para o controle, durante cada mês, agora, você vai chegar e consiga o médico para dar um remédio, e você vai ter um remédio para prescrição, de maneira como ele vai prescrição, assistindo o controle regular. Está bom também para controlar a associação clínica, com também com a pressão alta, de maneira de diabetes, problema de rinão, ou qualquer enfermidade arterial. A RUBA tem um porcentagem alto de obesidade na nossa comunidade, ou a obesidade está conectada com a pressão alta também. A associação de sobrepeso, obesidade, com a pressão alta, está claramente e cientificamente comprovada. Na RUBA, as cifras não é conhecidas, não é muito bem repetida, mas isso é mais, mas o que nos porra é, e é isso, em realidade, busca ajuda. O bebê, a gente não tem um problema de sobrepeso, e não tem um problema de sobrepeso, mas não tem que ter um problema de sobrepeso, e não tem que ter um problema de se chamar um médico ou um problema, ou se tem um problema de se chamar de sono, mas não há nenhum problema realístico para mudar de costumbre. E isso muda de costumbre no doméstico para a lei, mas nós estamos trazendo infraestrutura, e nós temos uma plataforma de diferentes instituições, que também gostam do IPC. É importante que a nossa comunidade está informada sobre o tema de pressão, o IPC, AZV, Weth Hill, Kruis, Ibiza, o SBB e o Departamento de Celebridade Pública, que a ONI pode informar a comunidade, especialmente sobre o aspecto de prevenção. De quatro dias, se manda a consentição aqui, o que a ONI trata de pressão alta, e nós temos mais de contávamos para uma próxima edição de Notícia.